Eu faço uma primeira declaração dizendo aquilo que vocês ouviram no meu discurso, ou seja, da importância da transposição para todo o Nordeste. Nós temos agilizado essas obras e por isso mesmo cumprimentei o ministro Helder Barbalho e toda a equipe que está trabalhando nessa obra, que começou lá atrás, há muito tempo atrás, mas que agora está sendo, volto a dizer, agilizada para que em brevíssimo tempo nós possamos não apenas inaugurar o chamado Eixo Leste, para logo em seguida ainda neste ano inaugurar o Eixo Norte, praticamente completando a transposição do Rio São Francisco. E evidentemente, vocês sabem que muitas e muitas vezes lá no Congresso Nacional tem havido a preocupação também com a revitalização do Rio São Francisco. Matéria que nós já estamos começando a tratar, mas logo depois nós trataremos de fazê-lo sempre vitalizado, precisamente para, digamos assim, permitir que a transposição esteja sempre cheia de água. Eu disse lá que foi um gesto impressionante o acionamento da bomba, não é? Porque permitiu que nós vissemos a pujança das águas nessa subida que se fez naquele momento. Presidente, falta muito tempo para a água chegar à casa das pessoas realmente? Bom, acho que lá, por exemplo, em março nós vamos fazer, chegar lá na Paraíba, na cidade de Monteiro, de lá entra no Rio e, evidentemente, lá começa a distribuição. Não demorará muito tempo, não. Eu penso que ainda neste ano as águas, as acasas, estarão abastecidas com águas da transposição. Presidente, o que fez a licitação para se constituir a Lívia Júlia na obra? Ela está feliz de ter saído até o final deste mês, mas não saiu. É, não, a licitação será feita, se não me engano, no início do dia 1º. No dia 1º deste mês será feita a licitação e, logo depois, não havendo impugnações, nenhum problema judicial, logo se homologa essa licitação e começa as obras. De modo que a ideia é que também neste ano seja possível resolver a questão do eixo norte. A trânsula nordestina está enganchada, saiu agora, está saindo a transposição. O senhor tem alguma previsão para acelerar, para tentar fazer, entrar nos trilhos de verdade? O Ministério dos Transportes, Integração Nacional e outros, assim como Planejamento e Casa Civil, estão estudando detidamente este assunto para que logo possamos seguir com a transnordestina. Presidente, fala aí. A declaração do presidente, o que está no ponto de que estaria havendo um novo golpe em curso, com um possível impedimento da candidatura da Dilma, do Lula, em 2018? Eu não sei o que responder a essa pergunta, né? Ela foge aos pressupostos constitucionais, né? E certa e seguramente a questão do presidente Lula é uma questão política, será decidida pelos partidos políticos, não tenho dúvida disso. Tá bom? Eu acho que a ministra, a presidente Carmem Lúcia, até tinha pré-anunciado, né? Que muito possivelmente, entre hoje e amanhã, faria homologação. Acho que ela fez o que deveria fazer e, nesse sentido, fez corretamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri